Bom, por que falar desse tema? Vou explicar um pouco por que eu escolhi esse tema, sendo que eu não sou uma pessoa com deficiência. Quero pedir licença para as pessoas que eventualmente sejam pessoas com deficiência, se eu usar algum termo aqui que possa parecer pejorativo, para contar como eu cheguei nesse conteúdo, toda a pesquisa que eu fiz, as pessoas com quem eu conversei, algumas histórias que eu ouvi. Então, se eu falar algum termo assim, não é com preconceito, é só para ilustrar o que eu ouvi enquanto eu fiz a pesquisa. Então, para explicar onde tudo começou. Algum tempo atrás, eu dava aula no Senac, de recepção e atendimento, no Senac de Abaquara, e a coordenadora chegou para mim e falou, olha, eu preciso que você monte uma aula para preparar os alunos para receber as pessoas com deficiência, nas lojas, em hotéis, hospitais, e eu preciso que você monte uma aula para duas turmas. Aí eu montei a aula, fui pesquisar, enfim, uma aula de cinco horas, todo mundo gostou e foi bacana. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois, eu fui fazer um curso de pós-graduação em psicologia organizacional do trabalho, e um dos meus professores trabalhava no Instituto Rodrigo Mendes, no Projeto Diversa, que é de inclusão e educação, inclusão social. Ele falou, olha, esse tema que você deu na sua aula é muito interessante, você devia desenvolver alguma coisa nessa área. Mas passou também, enfim, foi aquelas coisas que vão ficando na cabeça da gente. E aí eu fui apresentar uma proposta para a APAS, um tempo depois, eu trabalhava em uma consultoria, Associação Paulista de Supermercados, falei que eu tinha esse curso de cinco horas, e eles falaram, transforma esse curso em um curso de oito horas. Aí eu fui fazer uma pesquisa, só que, na minha inocência, eu fui e fiz uma pesquisa informal, uma pesquisa qualitativa e não quantitativa. Mas o que eu fiz? Eu fui conversar com gestores de RH e gestores de outras áreas para saber como eles recebiam uma pessoa com deficiência quando a pessoa era contratada para cumprir a lei de cotas. E aí eu ouvi coisas maravilhosas e ouvi coisas horrorosas. Como, por exemplo, a pessoa falou assim para mim, ah, eu contratei, mas eu deixei ele lá no estoque porque ele é esquisito e ele atrapalha. Ou se não, como que eu vou deixar uma vendedora toda, gente, o termo foi esse, toda torta para receber as minhas clientes. Aquilo me chocou tanto. Eu falei, não é possível que as pessoas ainda pensam assim. Estamos no século XXI. Aí eu fui estudar, só que eu não quantifiquei isso. Foi uma pesquisa qualitativa mesmo. Foi conversando. Por outro lado, eu vi algumas coisas maravilhosas, projetos, desenvolvimentos de projetos lindos. E aí eu realmente montei o curso, fui pela APAS dar o treinamento em vários supermercados pelo estado de São Paulo. Conheci projetos lindos em alguns supermercados no interior, em Aracatuba, Piracicaba, Presidente Prudente, projetos de inclusão maravilhosos. E aí eu vi que tem dois lados. Tem pessoas que estão envolvidas com a causa da inclusão e outras pessoas que não. Só que aí, olha o que aconteceu. Um dia eu estava no ônibus, no ônibus aqui de São Paulo, e eu olhei para o cobrador e o cobrador não tinha um braço. Olha, eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu tive um negócio chamado epifania. Era como se um filme estivesse passando na minha frente e aí caiu a minha ficha. Eu vi todas as pessoas que um dia me ajudaram e que eram pessoas com deficiência. Eu tive coleguinha de infância com deficiência, que era o Aguinaldo. Eu tive colega que hoje é ensino fundamental, na minha época chamava ginásio, que tinha tido paralisia infantil, então andava de muleta e era meu colega, minha colega. Na faculdade, eu tive um colega cadeirante, que ele tinha caído de um voo de asa delta. Eu tive um chefe que era surdo no Banespa, quando eu trabalhei no Banespa. Eu tive um estagiário, também deficiente auditivo, quando eu trabalhei na Tiviti. na IBM, eu tive dois líderes, uma que tinha tido paralisia infantil, então ela andava com muleta, um outro que tinha uma perna mecânica, mas que a gente nem percebia. E aí eu falei, gente, as pessoas estiveram... Ah, lembrei, teve um rapaz no meu primeiro emprego, chamava Jesus também, que ele tinha uma perna mais curta que a outra, então ele mancava. E aí eu falei, o tempo inteiro teve uma pessoa com deficiência do meu lado, e eu não percebia, e essas pessoas me ajudaram, e eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu transformei meu curso de oito horas nessa palestra, de uma hora, uma hora e meia, e eu comecei a ofertar a ela gratuitamente em algumas escolas, associações. É claro que eu também tenho o curso de oito horas, que não é gratuito, que é pago, e eu achei que eu tinha que fazer isso. Há 15 dias atrás, eu estava na UNG, na Universidade de Guarulhos, dando essa palestra, e eu achei que eu tinha que fazer isso para retribuir tantas pessoas que me ajudaram, meus chefes, meus colegas de trabalho, meus colegas de faculdade, que eram pessoas com deficiência, mas que para mim eram pessoas iguais a todo mundo. Eu só achei que eu deveria retribuir o muito que eles me ensinaram. Então foi por aí que começou. E, para vocês terem uma ideia, 10% da população mundial tem alguma deficiência. no Brasil, os dados de IBGE são 45,6 milhões de habitantes, é um número muito grande. E a gente tem que pensar que nós estamos no século XXI, a gente requer novos comportamentos, a gente vive numa sociedade que fala de inclusão, não só de inclusão de pessoas com deficiência, mas, enfim, de diversidade, a gente tem que falar de diversidade. e, com a mudança que a gente tem no nosso quadro atual, nós temos que pensar o seguinte, fazer um alerta muito sério para vocês. Nós vamos envelhecer e vamos viver muito e não vamos se aposentar também, também tem esse detalhe. A gente vai ter que trabalhar muito. Eu tenho dois pais idosos, meu pai tem restrição de mobilidade, e aí a gente percebe o quanto a nossa cidade não está adaptada. Não está adaptada. Não é só para a pessoa com deficiência, é para os idosos. E nós vamos ser idosos, porque ninguém quer morrer, então nós vamos ser idosos, sinto lhes dizer. Então nós temos que pensar nisso. Um exemplo. Vocês já pararam para observar os carros? A porta do passageiro atrás, ela faz 90 graus? Não. O único carro que eu vi, não sei outros, porque eu pesquisei só alguns, que faz 90 graus, é um carro que nem existe mais, que é Picasso, mudou até o modelo. A porta traseira fazia 90 graus. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa idosa, com restrição de mobilidade, não entra em alguns carros atrás. Você consegue entrar na frente e às vezes nem na frente no banco do passageiro. A indústria automobilística não percebeu isso. A porta tem que fazer 90 graus para entrar uma pessoa que tenha restrição de mobilidade e nem precisa ser uma pessoa idosa. Eu tenho um problema no joelho. O dia que chove, faz frio, que nessa cidade nunca acontece, meu joelho incha e às vezes eu tenho dificuldade de descer do ônibus, de entrar num carro, porque o meu joelho dói. Então, nós estamos precisando fazer algumas adaptações, não só nas nossas casas. Então, só para lembrar um pouco, olha desde quando que o sistema de cotas existe. Desde 1960. Só que ele foi modificado em 91, no artigo 93. As empresas com 100 ou mais funcionários são obrigadas a preencher de 2% a 5% seus cargos com pessoas com deficiência. Essa é a lei que saiu ano passado, o estatuto da pessoa com deficiência, que foi como é que fala, otorgada, promulgada, enfim, pela presidente, foi o ano passado. E aqui, a lei que regulamenta o que é deficiência, o que é incapacidade. Mas eu só trouxe as leis só para vocês tomarem conhecimento. A gente vai ficando lendo, lendo, que tem a deficiência permanente e tem a incapacidade. Mesmo porque, gente, nós que somos trabalhadores, eventualmente, a gente pode ficar um tempo incapacitado. Eu fiquei, eu caí, quando eu trabalhava no banco, eu caí, machuquei minha coluna, fiquei 90 dias amarrada a um colete de aço, que corria risco de eu ter uma lesão na coluna. Hoje, eu não tenho problema na coluna, graças a esse colete. mas eu fiquei amarrada e foi um tombo besta, viu? Aquela tua história, eu virei o pé perto do mais caro e catipumba. Caí. Virei o pé, estava de salto alto. Enfim, a gente tem que pensar nessas questões. O termo é pessoa com deficiência. Já se usou o termo pessoa portadora de necessidades especiais, mas o termo agora é pessoa com deficiência. Algumas pessoas usam o termo PCD. Aí, eu fui conversar com algumas ONGs que trabalham com inclusão social e a resposta deles foi a seguinte. Você gosta de ser chamada por uma sigla? Eles também não. Então, foi a resposta que me deram. Apesar de que, enfim, até algumas pessoas que eu conheço, que são pessoas com deficiência, às vezes, eles falam PCD ou necessidade especial. mas o termo adequado é isso. Então, como agir? Como é que eu vou agir? Isso, na hora que eu fui montar esse material, eu pensei muito, quando eu trabalhei na IBM, que eu tinha uma líder que ela tinha um... Ela tinha tido... Como é que fala? Paralise infantil. ela tinha uma perna com aquele aparelho e eu ficava muito agoniada quando ela ia descer do carro e ela falava fica tranquila, eu estou acostumada. Ela dobrava a perna. ela ficava super tranquila. E eu ficava, o que eu faço? Ajudo? Não ajudo? Gente, aja naturalmente. Se eles precisarem de ajuda, eles vão pedir. Se você achar, por exemplo, que você tem que ajudar uma pessoa com deficiência visual na rua, pergunta. Precisa de ajuda? Só que uma coisa importante para a gente evitar preconceito e bullying, não ressaltar e não fazer brincadeira. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, eu trabalhava na Casa Prata, a importação e comércio que ficava ali na... Entreguei minha idade agora, na Avenida Santo Amaro, eu tinha um colega que ele tinha tido paralisia infantil e ele andava com duas muletas. E o que o pessoal fazia? Às vezes, escondia a muleta dele. E aí, chegava na hora do almoço e ele ficava desesperado, porque ele queria almoçar e o pessoal dando risada. Gente, isso foi a... Mas fazer brincadeira não é legal. Quando eu dei aula no Senai, eu tive um aluno que tinha uma prótese. Ele tirava a prótese e pendurava na janela. Eu chegava para dar aula, tinha um braço pendurado na janela. Às vezes, o braço estava na minha cadeira. Ele brincava, mas eles não querem... Ninguém gosta de que brinque com uma parte do seu corpo. Eu, recentemente, emagreci 16 quilos. Tive um problema de saúde e eu emagreci 16 quilos. Antes, eu não gostava que me chamassem de gordinha. Agora, eu adoro quando alguém fala que estou magrela. Mas, as pessoas não gostam. Então, respeite. A sinalização que precisa ter adequada, que mostra que ali é o lugar para uma pessoa com deficiência. O principal é ter a sinalização. tem outra sinalização de pessoa com deficiência auditiva e deficiência visual. O que é importante é que as empresas saibam. Precisa ter sinalização nos elevadores, se possível, sinal em braile. Agora, a maioria dos elevadores já tem. A maioria dos elevadores, inclusive, a numeração, ali onde se aperta o andar, já está mais baixo, porque é para casos que tem a não na empresa, já está o número mais baixo, já tem braile. Uma coisa importante é que eu fiquei estarrecida que, na cidade de São Paulo, só tem um semáforo sonoro. Sabe aonde? Em frente ao Instituto Laramara. Gente, a gente vive na maior cidade da América Latina. Só existe um semáforo sonoro nessa cidade? no Centro Cultural. Então, corrigindo, é recente, porque está bacana, legal. Uma outra coisa legal que o pessoal, às vezes, pensa que é de brincadeira. Existem alguns corrimãos que a gente vê que tem bolinha. E aí o pessoal vai e faz o quê? Se a bolinha foi de plástico ou de borracha, arranca a bolinha. Por que tem a bolinha no corrimão de uma escada? Para a pessoa que é deficiente visual, quando ela está descendo a escada, ela saber onde a escada faz curva, onde ela termina e onde ela começa. Então, não é para tirar a bolinha. Que bonitinha essa bolinha, vou levar para a minha casa. Porque, às vezes, eles fazem ela molinha, colorida. E eu já vi gente pegando a bolinha. Puxa, corta e leva a bolinha. A bolinha tem um porquê. A altura dos balcões e mesas de atendimento tem que estar adequada para os cadeirantes. Porta com tamanho adequado para a passagem de uma cadeira de rodas, 90 centímetros. Vou ter que falar, gente. Eu sei que tem representantes do pessoal do Cresce aqui, que está filmando, eu vou ter que falar. Tem apartamento que a porta tem 70 centímetros. Desculpa. Não passa um cadeirante. Não passa. Então, tem que pensar nisso também. As portas. Como é que vai passar um funcionário cadeirante? O pessoal dos supermercados tem a preocupação de check-out. Check-out, para quem não sabe, é o caixa, porque o caixa não pode ser muito baixo para o funcionário não ficar muito desconfortável. Mas, se você tiver um cliente cadeirante, o cliente tem que conseguir passar ali no caixa e conseguir passar suas compras. Então, eles têm essa preocupação de como adequar a ergonomia. Rampas e corredores, locais de acesso. O Rodrigo Credídio, que é um parceiro meu, eu estava brincando com ele. Não vou falar o nome do restaurante para não... Eu almoço, eventualmente, num restaurante e a rampa... É assim a rampa, porque a rampa tem que ser feita com uma medida correta para o cadeirante conseguir subir e descer. Não é qualquer rampa. Ela tem oito centímetros de inclinação. Tem alguma coisa assim. Oito, alguma coisa. O piso tátil. O metrô tem... Algumas calçadas aqui na Avenida Paulista tem aquele piso emborrachado que parece que tem uma bolinha. E a mulherada que anda de salto fala, por que esse piso assim? Então, é o piso tátil para a pessoa com deficiência. Banheiros adaptados, pias e bebedouros na altura que facilite o acesso ao cadeirante. E, de preferência, funcionários esclarecidos para esclarecer qualquer dúvida, para sanar qualquer dúvida, para ajudar clientes, funcionários ou eventuais visitantes. Eu fui visitar uma empresa, não vou dizer o nome também, não vou cumprimentar ninguém, mas eu cheguei lá, a primeira coisa que eu olhei foi cadê o banheiro adaptado? Está lá fora, no estacionamento. como assim o banheiro adaptado é fora da empresa e é no estacionamento? Compensação tem algumas empresas que o banheiro é logo perto, precisa ser de fácil acesso. Comunicação, vou falar agora, desculpa, já entrei, não percebi que eu me adiantei. Como me relacionar com uma pessoa que tem deficiência auditiva? Eles têm a comunicação visual muito aguçada, eles não ouvem, mas eles enxergam. Eu tive um estagiário na Ativity que era deficiente auditivo. Ele via coisas que eu não via. Ele tinha uma habilidade com fórmulas de Excel que eu ficava nervosa, porque um negócio que eu demorava três horas para fazer, ele fazia 15 minutos. Eu falava, tem uma tabela com uma fórmula de Excel. Ele fazia em 15 minutos. Eu falava, Felipe, você é muito rápido. Ele tem uma agilidade do raciocínio, por quê? Porque ele está todo centrado no visual. 90% dos surdos não são mudos, eles só não aprenderam a falar porque eles não ouvem. Porém, existem alguns que falam. Aí alguém fala, como é que ele... fala que é deficiente auditivo, usa aparelho, e ele fala. Por quê? Porque existe um sistema que eles podem aprender de que forma. Põe a mão na garganta e aí a fonoaudióloga vai explicando como falar e pela vibração das cordas vocais eles vão conseguindo falar e aprendem a emitir sons e falam. Eles não te ouvem, mas eles falam. Tem até uma modelo brasileira que é casada com o filho lá da Harold's em Londres, ela mora em Londres, que ela foi no programa de Jusso Ares e ela mostrou, olha, eu aprendi a falar assim e eu falo, eu não escuto, mas eu falo. Porque aí eles fazem a leitura labial. A gente tem a linguagem brasileira de sinais, lembrando, a linguagem brasileira de sinais é linguagem brasileira de sinais. não necessariamente é igual nos Estados Unidos, na Argentina, na Inglaterra, na Itália. Lá é linguagem americana de sinais. E o importantíssimo, o deficiente auditivo, ele eventualmente aprende libras. Primeiro, a língua portuguesa é a segunda língua dele, como nós quando aprendemos inglês, espanhol, alemão, japonês. Então, às vezes, quando eles escrevem, eles escrevem diferente da gente. Eles têm dificuldade de conjugar verbo. Por quê? Eu ouvi coisas do tipo, ah, mas ele escreve tudo errado, eu não entendo nada que ele escreve. Claro, o português para ele é a segunda língua, não é a primeira. Então, considere isso. É importante. Não é que ele escreve errado, ele escreve da maneira como ele aprendeu a segunda língua. Se você for conversar com uma pessoa que faz a leitura labial, posicione-se na frente dela, olhe nos olhos, deixe bem claro o seu rosto para ela conseguir acompanhar os seus lábios, porque ela vai fazer a sua leitura labial. Não fique de lado nem abaixo a cabeça, senão ele vai ter dificuldade. E uma coisa que alguns deles com quem eu conversei, entre aspas, me relataram, não precisa falar blocado, porque as pessoas vão falar com eles e falam em blocos. Não adianta você falar em blocos com ele, você tem que falar diferente. Eles me relataram isso, a pessoa vem falar comigo e ela fica assim, o senhor deseja alguma coisa? No que? Posso ajudar. Não adianta falar blocado, eles davam risada, eles dão, muito engraçado, porque eles falam, para que falar assim? Fala normal, só fala devagar. articule bem as palavras. Não grite, não adianta gritar. A expressão facial associada ao que você está falando é muito importante para eles. Então, tudo que você estiver sentindo, eles vão perceber. O Felipe, quando ele trabalhava comigo, ele sabia tudo o que estava acontecendo comigo, só de me olhar. Ele já me olhava, ele já sabia. Hoje ela está de mau humor, hoje ela está de TPM, e hoje... E tem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Por exemplo, se você trabalhar com um deficiente auditivo, precisa... Porque aconteceu comigo, gente, a gente teve um ensaio de abandono de prédio. Eu estava em uma reunião, esqueci do Felipe, esqueci de avisar que tinha um exercício de abandono de prédio. Estou com a sirene, todo mundo desceu, o Felipe ficou. Ninguém lembrou do Felipe. Aí eu estou lá embaixo, olho para cá, olho para lá, falei para o bombeiro, ficou alguém lá em cima? Bombeiro, não. Eu falei, meu estagiário, ele ficou lá em cima sozinho. Eu subi lá, ele estava desesperado. O que aconteceu? Então, ter esse cuidado. Quando tiver exercício de abandono de prédio, avisa a pessoa, ajude os cadeirantes, ajude as pessoas que têm restrição de mobilidade. Essas pessoas têm que sair primeiro no exercício. Avisa a pessoa com antecedência, explica o que é. hoje, eles adoram. Eles adoram SMS, WhatsApp, eles ficam super felizes. Se você não souber Libras, escreve mesmo para eles. Pergunta, precisa de ajuda? O que você quer que eu faça? Eu me comunicava com o Felipe basicamente pelo celular. Eu com o celular de um lado e ele do outro. Eu quero falar uma coisa aqui, principalmente para o pessoal de RH. Eu fui lá na ONG há 15 dias atrás, vieram para uma turma de RH e dei um puxãozinho de orelha lá. Pessoal, quem trabalha com RH precisa lembrar que trabalha com recursos humanos. Por que eu estou falando isso? Essas pessoas, quando vêm para o mercado de trabalho, muitos deles vêm muito sensíveis. Ou, um caso, a família superprotege, por quê? Porque a família tem medo de, quando ele for para o mercado de trabalho, ele sofrer preconceito, sofrer violência. Ou eles vêm muito arredios, porque eles foram maltratados. Eu sei de um caso que o rapaz tinha uma deficiência intelectual, a mãe era viúva, cuidou dele até morrer. Quando ele morreu, quem ia cuidar dele? Ele ficou em um orfanato até os 18 anos. Depois dos 18 anos, ele não podia mais ficar lá. Ele foi trabalhar e foi morar em uma casa de uma senhora e foi trabalhar. essa senhora espancava ele. Então, ele chegava no trabalho machucado, sujo. Ele tinha medo das pessoas. Ele tinha medo. Ele tinha ninguém. Não tinha pai, não tinha mãe, só tinha uma pessoa que alugava o quarto que ainda batia nele. Então, aí a empresa entrou com assistente social, enfim, um caso superdelicado. Mas, vejam, ou eles são superprotegidos pela família ou a família abandona. Muitas vezes, a gente está vendo nesses casos, infelizmente, de microcefalia, que muitas mulheres estão sendo abandonadas pelos maridos, então, vão criar essa criança sozinha. E aí, essa mãe superprotege mesmo, porque tem medo. Eu tive uma aluna que era anã e que ela falou para mim, professora, eu só consegui trabalhar com 35 anos, porque minha mãe não deixava sair de casa. ela tinha medo que eu fosse atacada, violentada na rua. Então, só com 35 anos, depois que ela fez faculdade, a mãe dela deixou ele trabalhar. Então, quando eles vão em uma empresa, eles vêm com uma expectativa enorme de crescer, de mostrar o trabalho. Então, vocês têm que ser sensíveis. Porque eu ouvi coisas do tipo, ah, mas ele chega aqui sempre de cara fechada. Claro, a pessoa nunca trabalhou, ou a família superprotegiu, ou a família abandonou, o que acontece? Ele está assustado, é um ambiente novo para todo mundo, o primeiro emprego é assustador. Para eles, é mais ainda. E se o local não estiver adaptado, como? Então, o pessoal do IRH tem que ter essa sensibilidade, saber dessa sensibilidade. Ou outra coisa que eu ouvi, ah, mas esse pessoal com deficiência, eles são mal-humorados. Sabe qual foi a minha resposta? Eu falei, mal-humor é uma característica de ser humano. Eu conheço um monte de gente que tem duas pernas, dois braços, enxerga, ouve, é muito mal-humorado. Desculpa, mas tem que ter essa sensibilidade, porque eles vêm muito mais assustados do que a gente que foi para o mercado de trabalho. Essa é a Libras, linguagem brasileira de sinais. E eles também têm alguns códigos próprios, tem algumas coisas que eles usam que não necessariamente são as letras. Então, por exemplo, o Felipe tinha um furinho aqui no queixo, então, quando o pessoal falava dele, eles faziam assim, não faziam o símbolo Felipe, faziam só assim, que era o menino do furinho no queixo, na bocheira. Eles fazem um monte de sinais que às vezes a gente não entende. E eles conversam super rápido. Não sei se vocês já tiveram oportunidade aqui na galeria do rock, às vezes, tem uma turminha que se encontra que eles gostam de rock, eles gostam de filme de vampiro. Uma vez eu fui lá com o meu estagiário, nossa, eu não conseguia acompanhar o movimento deles. Enfim, outra coisa, alguns deles não escutam, mas eles têm sensibilidade a som agudo. Então, às vezes, se passar uma sirene, ele vai fazer assim, ele vai se incomodar. Uma outra coisa que incomoda muito eles é isso aqui, piso elevado. Sabe por quê? Porque isso aqui, quando você anda, vibra. A gente não escuta a vibração, mas eles escutam, eles sentem, não é que eles escutam, desculpa, eles sentem a vibração do chão. Então, às vezes, eles ficam incomodados quando tem um monte de gente andando, se o piso for elevado, eles ficam incomodados. Às vezes, quando o metrô treme, você está na estação de metrô, você não sente quando o metrô passa, eles sentem, porque eles sentem a vibração do solo, do chão, do barulho do metrô. Então, às vezes, eles ficam assim, incomodados, irritados. Porque, se você fizer assim, o seu ouvido, você vai sentir a vibração da sua mão movimentando o ar. é isso que eles percebem. A pessoa com deficiência física, tente eliminar obstáculos, cesto de lixo, desníveis no chão, tapete enrolado, tente deixar o mais livre possível, verifique se há necessidade de ajuste na mobília, aquilo que eu falei, 90 graus, tem que ter o espaço para eles passarem. Elevador, rampas. Infelizmente, aqui a gente não tem elevador. Sinto dizer. A gente pensou nisso. Eu fui numa empresa que era assim, eles ficavam no... É, teria que... Estamos com certeza. A empresa tinha 13 andares e a sala de treinamento ficava no 13º andar. Detalhe, do 11º ao 13º não tinha elevador, tinha só escada. Como é que você vai dar um treinamento lá em cima? Então, os funcionários cadeirantes, eles tinham que subir no colo de alguém, de segurança, e era constrangedor. E vejam que coisa interessante. Algum tempo atrás, eu vi a entrevista da Carmen Mairink Veiga. Eu fiquei surpresa com a entrevista dela, eu nem sabia. Ela tem um problema nas pernas, eu não sabia disso. Uma socialite carioca. E ela disse que, de vez em quando, as pernas dela travam e ela tem que andar de cadeira de rodas. E ela fez uma crítica no programa do Amaury Jr. Nossa, nem sei se eu podia estar falando aqui, porque está sendo filmado. agora que eu me toquei. Bom, ela fez uma crítica no programa de TV. Agora eu já falei. Porque ela disse que em alguns hotéis no Brasil não tem rampa, não tem elevador, e ela, uma senhora de 70 anos, tem que ser carregada no colo por um segurança, que era constrangedor. Olha que situação! Ela falou, eu tenho um problema, as minhas pernas, elas travam de vez em quando, então, eu estou me tratando, mas assim, eu ando, mas quando eu tenho esse problema, eu tenho que ser carregada no colo. É constrangedor. Então, é tão chato, se eu ouvir uma pessoa falar isso, ninguém quer ser carregado no colo. É estranho. E oferece ajuda, mas, olha, a pessoa com deficiência física, nem todos eles gostam que você ponha a mão nele. Ninguém gosta que ponha a mão. Se a pessoa tem uma prótese, não ponha a mão, não brinca, indique onde tem alteração, explique onde é banheiro adaptado, onde tem estacionamento, onde tem garagem, porta de saída, explique para a pessoa. Quando você for atender um cadeirante, eu vou simular aqui, você tem que tirar a cadeira para ele entrar com a cadeira dele no balcão de atendimento ou na mesa de atendimento. tem que deixar espaço para ele entrar com a cadeira dele. Quando você for conduzir um cadeirante numa rampa ou numa escada rolante, vamos supor que a rampa seja aqui ou a escada rolante seja aqui, descendo para lá. Você não vai atrás com a cadeira na frente, você faz ao contrário, você vai de costas, você vai de costas, você tem que prestar atenção e você vai segurando a cadeira de rodas assim, levemente inclinada. É você que tem que olhar o que está acontecendo lá atrás. Porque, se você for assim, a probabilidade de você jogar ele no chão é muito grande, de você caindo por cima da cadeira. Precisa ter esse cuidado. Uma outra coisa, a cadeira de roda, bengalas e muletas fazem parte do corpo da pessoa. Porque, às vezes, eu vejo algumas coisas na rua, vejo assim ainda. A pessoa empurrando um cadeirante, aí pendura a sacola, o guarda-chuva, apoia o pé. Gente, faz parte do corpo dele. Ninguém quer. Eu não quero que ninguém fique pendurando sacola, guarda-chuva no meu ombro. A cadeira é a extensão do corpo dele. Eu já vi várias vezes isso. Observação, de novo, as próteses, não fazer brincadeira. Aja naturalmente. É uma pessoa inteligente, um ser humano que trabalha, que estuda, que produz. Pessoa com deficiência visual. Quando ela estiver com o acompanhante, independente da idade, principalmente se ele for adulto, converse com a pessoa, não com o acompanhante. Porque alguns deles me relataram que a pessoa pergunta assim, suponhamos que eu seja uma pessoa com deficiência visual e eu estou com a minha irmã aqui. Aí a pessoa chega para a minha irmã e fala assim, pergunta para ela o que ela quer comer. Pergunta para ela se ela está se sentindo bem. Fala para ela me entregar o RG. Gente, a pessoa... Aí eles falavam assim, eu não enxergo, mas eu falo. Eles me relataram isso. Então, converse com ele, não o trate como criança, não precisa aumentar o tom de voz, não precisa aumentar o tom de voz, ele te ouve, ele só não te enxerga. Não precisa repetir várias vezes. E a mesma coisa, não fale em bloco. Eu conversei com um rapaz, ele era deficiente visual, e ele falou, as pessoas vêm falar comigo, vêm falar assim, o senhor está precisando de ajuda? Onde o senhor quer que eu leve? Ele falou, eu não entendo porque as pessoas falam meio cantado comigo, eu ainda não entendi isso. Na hora parece engraçado, mas a gente, a gente, que a gente quer ter tanto cuidado, é só tratar naturalmente. Vou contar um negócio para vocês, que o Léo não me escute nem o Lando. O inimigo do palestrante é aquele negocinho ali na parede, que a gente tem que toda hora ficar olhando. Tudo bem. A pessoa pergunte se ela precisa de ajuda, ofereça-se para ler. Alguns já leem em braile, não é? Então, se ele tiver que ler alguma informação, pergunte. Ou, se tiver o local que tenha o braile, ele mesmo vai lá e se localiza. Ofereça ajuda e detalhe, não é? Você pode me ajudar? Vem cá, em braçada. Quando você for ajudar uma pessoa com deficiência visual, você dá o cotovelo e ela pega em você. Ou ela pega no seu ombro. E aí você caminha com ela e você que vai ver onde tem os... obstáculos no chão. Obrigada. Porque eles me falaram que as pessoas pegam eles no colo. As pessoas quase pegam eles no colo. só explicar o caminho. Tem um degrau, tem uma escada. Ela acompanha o movimento do seu corpo. E, quando você for levá-la até a cadeira, você a leva e você pega a mão dela e põe no encosto da cadeira. Ela senta sozinha. É outra coisa que eles me falaram. Eu sei sentar porque as pessoas me pegam no colo e querem ficar pegando o meu quadril e empurra para cá, empurra para lá. Gente, a gente ri, mas é sério. Eles se sentem incomodados. É só você pegar na mão, põe ali, e ele sabe o tamanho da cadeira. Se for uma cadeira giratória, avisa, cadeira giratória, só para ele não escorregar e cair. No ambiente de trabalho, cuidado, principalmente quando você mudar algum objeto. E aí, precisa ter cuidado também com faca, tesoura, estilete, impressora, todo maquinário que você for usar. Precisa ter cuidado, precisa avisar quando for mudar para a pessoa saber. Ele está acostumado com alguma coisa. Mudou, ele já precisa saber o que está mudando. Objetos cortantes, enfim, pontiagudos. Importância do cão-guia. O cão-guia é permitido em todos os ambientes, desde que ele esteja acompanhado da pessoa com deficiência visual. só existem dois lugares que o cão-guia não entra, que é lugar onde tem... Como é que fala? O pessoal toma quimioterapia, radioterapia, e onde tem isolamento por algum tipo de contaminação, de risco de bactéria. Por exemplo, o pessoal que esteja isolado em uma parte do hospital com risco de alguma bactéria. Outros lugares, restaurantes, supermercados, pizzaria, loja, farmácia, todos esses lugares. Táxi também. Pode entrar em avião o cão-guia. E aí, aqui no Brasil, está tendo alguns projetos de cão-guia que seria interessante se vocês depois puderem pesquisar. Chama projeto cão-guia mesmo. Porque o cão-guia, gente, é muito caro para você ter um cão-guia. Porque ele tem que ter um treinamento. Muitos deles... Agora aqui no Brasil já está tendo algumas fazendas, algumas ONGs que estão fazendo o projeto. Porque é muito caro para você comprar o cão, treinar e alimentar o cão-guia. Então, por isso que não dá para todo mundo ter cão-guia. E o mais importante que vocês têm que saber, o cão-guia é bonitinho, ele é fofinho. Geralmente, é o labrador ou o golden retriever. Por que será? Porque essas raças são muito inteligentes, aprendem com muita facilidade, são dóceis, eles não vão te morder. E outra coisa, eles latem pouco, é uma raça que não late muito. Imagina se você pôr um chihuahua, um chihuahua não ia dar. Ou um dogue alemão, não faz sentido. São duas raças que são escolhidas porque elas são dóceis, são muito inteligentes e elas são mais assim, tranquilinhas, não ficam latindo, enfim. Mas ele é bonitinho, é fofinho, mas ele está trabalhando. Então, não dê comida, não distraia, não puxa, deixa ele trabalhar. Por quê? O dono dele usa uma guia que controla os comandos e o cão segue o comando. Então, você precisa saber que ele está seguindo uma ordem lá, ele está trabalhando. e ele só vai parar de fazer a função quando o dono abaixar a guia. A guia é uma alça rígida que a pessoa com deficiência segura. Então, quando abaixar a guia, ele está fora de serviço. E ele é super atento, ele fica ligado, prestando atenção em tudo. Ele segue ordens específicas, não provoque. Se você for ajudar, a pessoa avisa, aí ela vai dar. o código, a senha, enfim, para o cão parar de trabalhar e aí o cão vai abaixando a guia, ele já sabe que... Aí vai segurar só na coleira, aí você pode brincar com ele, enfim. Mas aí você vai comandar, vai nortear, orientar a pessoa com deficiência visual. e importante, não toque a guia, porque a guia é só a pessoa que pode tocar, porque existem códigos. Eu não sei, a maneira de pegar, levantar, baixar, tem toda uma... pessoas com deficiência intelectual. Olha, gente, eu vi um projeto maravilhoso em Arassatuba, de uma padaria dentro de um supermercado que só contratava pessoas com deficiência intelectual, porque eles aprendem, eles são dedicados. Eles têm um ritmo diferente, às vezes eles aprendem um pouco devagar, mas eles são focados, atentos, dedicados. Explique detalhadamente o que você quer que ele faça. Por exemplo, se você quer que ele separe papel e caneta, explique, você vai separar papel e caneta para o pessoal do almoxarifado. Ou, um exemplo que eu sei, uma menina que foi contratada para servir café na loja. Então, tem que explicar, você vai servir para as clientes, mas as clientes podem ou não querer o café, para eles saberem, porque eles gostam de ter muito claro o que eles vão fazer. E eles adoram fazer, eles adoram, eles querem fazer, eles querem mostrar que eles sabem, eles querem se desenvolver. A Marina, que é uma grande amiga e minha vizinha, inclusive, infelizmente, ela não pôde vir, ela trabalha em uma grande multinacional, fala só as cinco línguas e ela é uma deficiente físico. E ela me falou que, hoje em dia, as pessoas não percebem, que contratam como assistente administrativo e deixam lá a pessoa só como assistente administrativo, mas a pessoa quer crescer, quer trabalhar, quer fazer faculdade, quer estudar. Hoje em dia, com faculdades online, eles conseguem se desenvolver, ter promoção. É o que eles querem, se desenvolver, ter promoção, serem reconhecidos. E não subestime a inteligência nem a capacidade intelectual deles, porque eles têm uma capacidade, às vezes, muito além do que a nossa, porque, às vezes, a gente se dispersa e eles são, muitas vezes, focados, muito focados. Não tente resolver tudo, explica da maneira mais clara possível que aí ele vai seguir as suas regras, as suas orientações. Não o trate de maneira infantilizada, eles não gostam, nenhum deles, ninguém gosta de ser tratado como criança. E esteja atento e seja paciente, eles têm um outro ritmo. Às vezes, eles perguntam várias vezes a mesma coisa. mas a gente também, depois de uma certa idade, a gente começa a ser repetitivo, perguntar várias vezes a mesma coisa. Então, é... Gente, isso é característica do ser humano. Sabe por quê? Porque eu ouvi coisas horríveis. Ah, não tem paciência, demora o maior tempo para aprender. Ué, cada um tem o seu tempo. Eu, por exemplo, até hoje, não aprendi fórmula de Excel. Tenho desespero quando eu vejo uma fórmula de Excel. Admiro, quem sabe, Excel avançado, bato palmas. contabilidade, enfim. Então, eu não sou lerda para aprender, eu só não consigo entender. Não está no meu skill, né? Então, eles têm outro tempo. Eles aprendem e eles prestam atenção. Não os tratam como incapazes e algumas pessoas, elas têm variação de estado de humor. Por quê? Porque, às vezes, eles tomam remédio, alguns, nem todos. Então, às vezes, tem um... Um dia está mais quietinho, outro dia está mais falante. mas quem de nós não tem alteração de humor, né? Um dia você sai, está chovendo, você morre de frio na rua, muda o ministro, muda o governo, muda a lei, muda tudo. Aí, a gente um dia está mal-humorado. Faz parte do ser humano. Oscilação de estado emocional é parte do ser humano. Faz parte. Graças a Deus, né? Se não ser todo mundo mal-humorado ou todo mundo rindo, que nem se vivesse num país de Alice, dos Países das Maravilhas, seria meio chato, não é? Agora, a dica para vocês nas empresas. Como eu preparo a minha equipe? Façam sensibilizações. De que forma? Pode me contratar, que eu vou lá e dou treinamento, que eu tenho uma dinâmica de sensibilização muito bacana. Ou, então, façam debates. Depois, eu vou deixar meu e-mail e, se vocês quiserem me escrever, eu tenho uma lista de filmes que vocês podem passar para os seus funcionários. não precisa passar o filme. Ah, mas eu vou deixar meu funcionário assistindo duas horas de filme. Lá, não, não precisa. Passa trecho de algum filme. Tem muitos filmes que falam sobre pessoas com deficiência e que você pode usar para depois abrir um diálogo, abrir um debate. E o importante é você incentivar essas pessoas, não é? Ficar atento a preconceito, assédio moral, que às vezes acontece. Pior, violência e assédio sexual, que às vezes também ocorre. Fazer ações de marketing. Pessoal de RH se una com o pessoal do marketing, de comunicação. Faça uma ação de marketing. Divulgue para o seu cliente que você é uma empresa inclusiva, que você tem ações de inclusão social na sua empresa. É como aquela gestora que me falou, ah, mas como é que eu faço? A vendedora fica lá na porta da loja, ela é meio esquisita. A minha cliente não vai entrar. Se a sua cliente não for entrar, vá até a sua cliente e fale, a minha empresa se preocupa com a inclusão social. A senhora é bem-vinda e vai ser atendida pela minha funcionária, que é uma excelente vendedora. Reverta, reverta, faça outro jogo. permita que os seus funcionários consultem a internet, tenham acesso às leis, às informações, para que eles saibam o que está mudando. O estatuto entrou em vigor esse ano, foi aprovado em 2015. Então, permita que o pessoal conheça, que o pessoal leia. Vou fazer propaganda aqui de uma empresa que eu vi na internet. Gente, está na internet, eu vou falar. A Cato lançou recentemente um e-book gratuito para você baixar sobre como o RH tem que trabalhar com pessoas com deficiência. Está lá, na internet, e-book gratuito. Depois vou lá na Cato conversar com eles. Tudo bem, imagina. A intenção é divulgar a informação, é disseminar a informação, é diminuir o preconceito. Preparar a equipe de RH para o processo seletivo. Por exemplo, se for contratar uma pessoa com deficiência auditiva, o seu RH tem que ter alguém que tenha Libras, que conheça Libras. Ou, se for uma pessoa com deficiência visual, como é que vai ser o material? Se a pessoa vai ter que fazer uma prova, uma redação, está em braile, não está? Vai ter uma pessoa fazendo áudio e descrição? O que pode acontecer? Tem que ter uma pessoa lá explicando, lendo para a pessoa com deficiência visual a prova. Observar a questão dos treinamentos, se vão atender todos os tipos de deficiência. Por que é importante? Porque, olha, a pessoa é tão produtiva como qualquer outro. Conheci um escritório de contabilidade em Osasco que me falou, eles têm um funcionário que é cadeirante, que ele é uma das pessoas que sabe tudo de tributação. É a nossa joia da casa. Excelente. mostra que dá uma sinergia na equipe. A questão da inclusão social, ela mostra para as pessoas que a empresa pensa em justiça social, que a empresa pensa em inclusão social, que a empresa pensa em direitos iguais. Então, mostra essa visão, mostra essa sinergia, reforça os valores da empresa. Os valores, missão, visão, valores, mostra, reforça isso. promove uma imagem positiva pelos clientes, para os clientes que veem isso. Reforça o espírito da equipe. E uma coisa que eu acho muito importante, se você quer um cliente fiel, esse vai ser seu cliente fiel, porque se você trata bem uma pessoa com deficiência, ela vai voltar. Tem um supermercado aqui na Santa Cecília que eles disponibilizam um funcionário para acompanhar a pessoa que é deficiente visual a fazer suas compras. Vocês acham que essa pessoa vai comprar em outro supermercado? Não vai. Ela vai voltar sempre naquele supermercado. Você fideliza o seu cliente. Se é uma loja, você fideliza. Se é uma farmácia, se é um restaurante. A Marina me deu um depoimento que tem um restaurante que ela vai, que eles ajudam ela. Então, ela volta sempre lá. Ela é tão bem tratada lá, por que ela vai escolher outro restaurante? E você mostra que está fazendo sua parte na sociedade. a relevância para as equipes. Torna o ambiente mais humano, mais agradável. Mostra que essas pessoas às vezes têm um olhar. Aquilo que eu falei para vocês, eu não sou boa de Excel. O Felipe era excelente de Excel. Então, mostra para as outras pessoas que eles têm outras capacidades, eles conhecem outras coisas, eles sabem, eles entendem. Às vezes, tem uma sensibilidade que a gente não tem. Tem, são coisas que a gente não está vendo porque a gente vê de outra forma. Estou achando que eu pulei alguma coisa. Mas eu vou falar, porque eu lembrei agora que é importante. É o seguinte, quando você for conversar com um cadeirante, lembre-se que ele fica o tempo todo sentado. Então, você também se senta perto dele. Porque, se você ficar em pé, ele vai ficar o tempo inteiro fazendo assim. No final do dia, ele vai ter muita dor nessa região. Você pode sentar e falar com ele de igual para igual. Então, quando você for falar com um cadeirante, puxe uma cadeira, senta do lado ou se abaixe. Evite que ele tenha muitas dores no pescoço, nas costas. E olha, gente, essa frase, quando eu vi essa frase, eu achei sensacional. Olha o ano. 1925. Enrique Forte. Vou ler para vocês. Uma vez colocados no posto apropriado, conseguem fazer o mesmo trabalho que os outros, quando não os excedem em atividade. Assim, por exemplo, um cego foi admitido no armazém com a obrigação de contar parafusos e porcas para remessas filiais. Na ocasião, se confiou exatamente o mesmo trabalho a outros operários fisicamente perfeitos. Dois dias depois, o mestre de obras enviava uma nota à sessão de transferências, pedindo que, se desse outros serviços aos sãos, porque o cego era capaz de fazer o trabalho dos companheiros além do seu próprio. 1925. Nós estamos em 2016. Alguém enxergou isso muito antes da gente? e vou deixar uma reflexão para vocês pensarem o que vocês podem fazer a partir de hoje para colaborar na construção de uma sociedade mais inclusiva. O que vocês podem fazer? Tem uma coisa que eu já vou dizer que vocês podem fazer. Por favor, não estacione na vaga de idosos nem na vaga de pessoas com deficiência. não estacione. Se vocês me encontrar, eu vou lá e falo o que você está fazendo aí. E pensem nisso. Por que a gente tem que ter cada vez mais uma sociedade inclusiva, uma sociedade que aceite a diversidade? Se a gente olhar bem, de perto, ninguém é normal, como já dizia Caetano. Todo mundo tem os seus... Eu, por exemplo, sem óculos à noite, eu não enxergo de longe. Tirar meus óculos, não sei nem chegar no metrô aqui. Então, a gente tem as nossas limitações. Respeite as limitações deles, são ótimos funcionários. E não é só cumprir a lei de cotas. Busque... Olha, tem muita informação sobre isso. Livros, informação na internet, a própria deputada Mara Gabrilli. Acesse... Ela tem informações. Você pode escrever para ela. Aqui, em São Paulo, tem a Secretaria de Acessibilidade, tem todas as informações, muita coisa que você pode... Informe seus funcionários, prepare seus funcionários, evite o preconceito, trace bem seus clientes, traga esse cliente para a sua loja, para o seu restaurante, para a sua farmácia, seja uma empresa inclusiva. Isso é muito positivo. Bom, aqui é só para... Eu pedi autorização. O Danilo, ele tem um bike book, ali na Paulista, e quem acredita na capacidade do ser humano e nas suas competências nem precisa da lei de cotas. A empresa dele não tem 100 funcionários. É uma bicicleta de Serviamburger, e ele contratou o Wesley, Wesley, se eu falei errado, me desculpa, que tem deficiência auditiva. hoje o menino já foi para outro trabalho, foi promovido, foi arrumar outro emprego, enfim. Mas, assim, ele não olhou a limitação, enfim. Ele viu que o funcionário era ótimo para fazer o quê? Hambúrguer. É isso que eu preciso. Um cara que faça hambúrguer adequadamente, foi lá e contratou. Agora, ele tem outros funcionários, mas, durante o tempo que eu frequentei ali a Paulista, eu sempre via. E aí, um dia eu perguntei, eu falei, eu queria conversar com o seu funcionário. Ele falou, ah, pois não, vamos lá, a gente conversa com ele. A gente se comunicava por livro, a suprentura, ela veio, enfim. Aqui o endereço da minha empresa, a página, vocês podem, eu sempre coloco algumas coisas, podem me ligar, me mandar e-mail, estejam, e agora eu quero passar um filme, estejam à disposição. e aquelas coisas, eu vim para cá, tão preocupada que eu estava, que eu esqueci de trazer meus cartões, trouxe pouquíssimos cartões, mas deixei aí meu telefone, meu e-mail e minha fanpage e eu quero passar um filme. Vamos ver se agora eu vou conseguir. Este filme é da Good Bros, Rodrigo Credidio, que está aqui na plateia, produção dele. Este vídeo mostrará depoimentos de várias pessoas, uma após a outra, a respeito de sua formação e experiência profissional. O que esses profissionais têm em comum? Meu nome é Selma, Diego Coelho, sou fisioterapeuta, sou formada em relações públicas, composa em comunicação e marketing. Além de ótima formação, graduado em naturologia, tenho pós-graduação em gestão hospitalar e muitas competências. Sou formado em administração da empresa, com gestão em pessoas. Trabalho em comunicação numa empresa de cosméticos brasileira. Sou instrutor no grupo Latam. Sou músico. Palestrante motivacional. Sou formado em história. Eles enfrentam enormes dificuldades para conseguir bons empregos. Tenho três especializações em acupuntura na China. Sou formada em comunicação visual. Por quê? Minha primeira especialização em fisioterapia neurológica pela Santa Casa de São Paulo. Sou psicóloga de formação. Eu sou formada em letras. Formação de administração de empresas na PUC. O que será que há de errado com eles? Absolutamente nada. O problema é o preconceito do mercado. O mercado de trabalho hoje para a pessoa com deficiência ainda é inoportuno. Apenas 1,2% das pessoas com alguma deficiência em idade ativa tem trabalho formal. A empresa, quando tem uma vaga boa, ela bate o olho no cara com deficiência, o cara cadeirante, né? Ela nem contrata porque o cara já é cadeirante, porque vai trazer transtornos, falta de mobilidade e tal. Isso representa mais de 30 milhões de profissionais que trabalham informalmente ou estão desempregados. Mas o bacana é pelo menos proporcionar a oportunidade de uma entrevista, né? Porque pode ser que na entrevista o cara já se destaca entre todos os outros e o cara seja a melhor contratação das outras opções que a empresa tem. Bom, geralmente as pessoas quando solicita um trabalho e você chega no local para fazer o trabalho, a pessoa olha para a sua deficiência. 86% das empresas reconhecem que só os contratam para cumprir a lei de cotas. E apenas 3% dessas empresas acreditam no potencial dos profissionais com deficiências. É indiscutível a importância do profissional com deficiência para as empresas, para o universo corporativo. Uma empresa que tem o profissional com deficiência, ela tem mais experiências e uma visão diversificada. ao excluir esses profissionais, quem fica deficiente é a empresa. O mundo ideal para mim de mercado de trabalho é onde todas as pessoas possam competir em condições iguais. Onde uma vaga seja aberta e nesta entrevista eu chegue e me entreviste uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa sem deficiência e possa avaliar elas de acordo com o perfil e não de acordo com as deficiências. O verdadeiro mercado de trabalho ele só é completo quando ele é diverso. A diversidade é essencial para que a gente tenha relações completas, para que a gente conheça o outro, para que a gente tenha respeito pelo outro na dificuldade que ele tem, seja maior ou menor. Por ter a deficiência muitas vezes a pessoa ela tem muita mais garra, ela quer mostrar que ela pode, que ela pode fazer, que ela pode acontecer. E o que faz a gente crescer são os desafios. quanto mais desafio você tem, mais você cresce, mais você aprende, mais você evolui. O profissional que ele é qualificado, que ele tem uma experiência e que ele é bom naquilo que faz, não interessa se ele tem deficiência, se ele anda, se ele tem perna, se ele tem braço, não interessa. Eu acho que a pessoa tem que ir atrás daquilo que ela quer e ser bom naquilo que ela faz. A deficiência é um mero detalhe. O que importa é o que essa pessoa pode produzir, o que ela pode desenvolver dentro da empresa. Na verdade, a maioria das pessoas acha que as pessoas com deficiência não têm capacidade para o trabalho, mas elas têm sim. É só oferecer o recurso, o recurso necessário para ajudar na acessibilidade. Rampas, elevadores, surdos precisam de intérprete de libras em reuniões, os cegos precisam do braile. Com esses recursos, eles são capazes. Antigamente, as pessoas tinham que obedecer à lei de cotas e depois foram descobrindo que eles são capazes e que eles podem fazer tudo o que uma pessoa sem deficiência faz. Muitas vezes eu fui acolhida e em outras eu tive problemas com relação à acessibilidade do trabalho. Por exemplo, eu não consigo falar no telefone e muitas vezes os clientes querem conversar pelo telefone e eu não tenho essa possibilidade. O mínimo de condição necessária para a gente trabalhar tem que ser dada. Se você não é um bom corredor, talvez você possa ser um bom comunicador. Então você tem que investir no que você tem de melhor e fazer sempre o melhor possível. Se a pessoa tiver oportunidade, ela vai conseguir. Eu dedico o que eu faço para ser feliz e ser adorado do que eu faço para o bem-estar por todos. As barreiras físicas a gente consegue dar um jeitinho. Agora, as barreiras emocionais você não consegue fazer uma pessoa mudar de hábito ou de visão do dia para a noite. Tem um trabalho ali de sensibilização e de conhecimento da causa, de entendimento que eu acho que é um pouco mais moroso. As pessoas elas querem ajudar mas querem ajudar naquele sentido paternalista de passar a mão na cabeça e deixa eu ajudar vocês. Ai, que trabalho lindo que você está fazendo. Mas não é bem isso que a gente quer mostrar. A gente quer ser valorizado. O objetivo da empresa é valorizar o trabalho do deficiente. A gente precisa receber por isso. Então quer ajudar mas não quer pagar para ele trabalhar. Quer que ele trabalhe de graça para a empresa dele. É um pouco complicado porque eles têm muita visão paternalista. E tem muitos deficientes também que querem ser tratados com esse paternalismo. Então isso é complicado. Então precisa mudar tanto o psicológico das pessoas dos empregadores tanto quanto das pessoas que estão sendo empregadas. A cultura brasileira ainda não é uma cultura onde eu respeito você e você me respeita e ambos no seu limite. Quando eu vejo pessoas contratadas para uma determinada empresa simplesmente para cumprir a cota e ela fica na empresa sem função sem fazer nada simplesmente para receber um valor no fim do mês e ela vai na empresa só para receber no fim do mês e ela não se incomoda com aquilo. então ela não se coloca no lugar de uma pessoa capaz de exercer uma função e de ser útil à empresa e à sociedade como um todo. Isso para mim é uma experiência bem ruim. O mundo é ensinado para as pessoas com deficiências ser o cidadão de bens. quando vocês quiserem. Algumas pessoas que participaram do vídeo passeiam em frente da câmera como se desfilassem. Algumas acenam para a câmera. As empresas precisam contratar competências e não deficiências. Good Brothers projetos de acessibilidade Apoio Egalité TEA Eventos e Wide Story Produção e Comunicação Audiovisual Elenco Tom Oliver Diego Lima Ronaldo Denardo Edgar Didi Episcopo Teixeira Humberto Alexandre Damião Marcos Selma Afonso Malu Dini Cindy Consentino Katia Remeurigic da Silva Paula Ferrari Selma Rodegueiro Jussara Santos Oliveira Ricardo Pérez Marina Casso Dudé Paulo Vieira Diego Coelho Sandra Ribeiro Equipe Roteiro e Direção Ricardo Schutt Roteiro e Produção Rodrigo Credidio Direção de Fotografia Câmera e Correção de Cor Dua Morim e André Ferreira Montagem e Finalização Ricardo Schutt Locução Ricardo Alpendre Maquiagem Bianca Betel Assistente de Estúdio Egon Camargo Agradecimentos Kaká Luz Garrastazu Empresa MBA 60 Caroline Ferreira K&K Libras Renesta Música F 집